Desidratação é uma questão séria que afeta a população e o risco aumenta, claro né, durante o verão, especialmente entre crianças e idosos. Para falar mais sobre esse assunto tão importante, eu converso agora com a nutricionista do grupo São Cristóvão Saúde, Cíntia Bassi. Bom dia, Cíntia. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Obrigada, bom dia. Bom dia, Cíntia. Quais são os principais sintomas da desidratação, para a gente entender direitinho como é que funciona? Bom, na desidratação a gente pode ter alguns sintomas que são leves, como por exemplo, a ser desagerada. Esse é o primeiro sinal que o nosso organismo dá de que está precisando de água. Temos alguns sintomas também, como boca e pele seca, olhos fundos. Aí alguns sintomas que já são de uma desidratação moderada, como diminuição da sudorese, cansaço, dor de cabeça. E aí que podem evoluir para uma desidratação mais grave. E aí pode acontecer queda de pressão arterial, perda de consciência, condução, coma e até morte em alguns casos muito sérios. É, dizem que quando você sente sede, né, e aí você vai beber água, é porque já passou da hora, é isso mesmo? É, exatamente. A sede, ela é o nosso organismo mandando um sinal de que a gente está bebendo pouca água e de que ele precisa se hidratar. E qual a importância da água para o nosso organismo? Porque eu já falei aqui uma vez com os ouvintes, né, geralmente por causa do verão, né, às vezes as pessoas tomam um suco, refrigerante, chá, gelado. Mas o importante mesmo é a água pura, a água, a água. Então conta para os nossos ouvintes a importância da água para o funcionamento do nosso organismo. Exatamente isso, né, a gente precisa lembrar que a água, ela compõe mais de 60% do nosso organismo humano. E ela participa de todas as nossas funções. Então ela é importante para os tecidos corporais, ela é fundamental no transporte, na diluição das substâncias, ela auxilia na eliminação das toxinas, na filtração renal. Então tudo que acontece dentro do nosso organismo precisa da água. E é isso mesmo que você falou, né, o que de fato vai combater essa desidratação é a injeção da água. Não adianta a gente substituir porque muita gente não gosta, né, da água e aí acaba substituindo por suco. Mas apenas isso não é o suficiente. É, então vamos citar o suco, por exemplo, que teoricamente você pegou um suco concentrado, né, lá, a garrafinha, né, e dilui na água. Qual é a diferença? Por que a água pura é mais importante do que, por exemplo, a água com essa coisa diluída dentro, vamos falar assim, coisa, né? Exato, pela quantidade de água que está fornecendo, né, um suco tem 20% de água, 30% de água, é bem diferente de você tomar um copo de 300 ml de água, realmente. A quantidade que você está fornecendo para o seu organismo é bem diferente. Então por isso que para quem não gosta tanto da água, pode até incrementar, usar algumas estratégias, dar um toquezinho de sabor, colocar hortelã, canela, gengibre, às vezes até uma fruta que gosta um pouco mais, melancia, para saborizar essa água, mas não deixar ela de lado. Ah, certo. E eu já vi também, né, a gente vê, acaba que tem acesso em matérias, internet, revistas, jornais, enfim, dizem 3 litros de água por dia que é o consumo adequado, dizem 2, aí dizem que depende do seu organismo, vamos esclarecer isso para os nossos ouvintes, qual é a quantidade melhor, né, ideal da pessoa beber água todo dia? Bom, para o adulto, né, a gente recomenda, porque a ingestão de água é muito individualizada, então não dá para a gente falar que todo mundo precisa de 2 litros e meio, é individualizado. Então para o adulto você pode calcular uma média de 35 ml por cada quilo de peso. Opa! Então essa é a quantidade que um indivíduo adulto deve beber, lembrando que o idoso ele é um pouco mais suscetível à desidratação, porque ele não sente sede, né, ele já tem essa sensibilidade um pouco alterada, então a gente precisa oferecer bastante água para o idoso, porque ele sozinho muitas vezes não vai procurar, e a criança ela precisa de mais água, porque ela brinca, ela está mais exposta, ela sua mais, então para a criança a gente calcula mais ou menos 50 ml por quilo de peso por dia. Aí você citou agora, né, sobre idoso e criança, justamente por que esses casos de desidratação afetam mais crianças e idosos em dias mais quentes? É por isso, porque o idoso não sente tanta sede? Explica para a gente. Exato, o idoso por conta que ele não sente a sede, então ele busca menos a água, e aí ele acaba sendo mais suscetível à desidratação. E a criança, porque ela fica mais exposta ao sol, ela brinca, ela sua, o suor é uma forma de perder a água também, é a forma que o nosso organismo tem de resfriar o nosso corpo, então acaba a água saindo, então ela precisa de mais reposição do que o adulto. E tem pessoas, eu vou citar, eu sempre gosto de citar exemplos meus, né, eu adoro beber água, eu sou uma louca por água, digamos assim, e minha mãe não gosta de beber água, eu não consigo entender como é que a pessoa não gosta de beber água. E tem alguma solução, além de saborizar a água, como a gente pode ajudar as pessoas que não gostam, tipo assim, eu não gosto de beber água. Gente, a água não tem sabor, então não tem como não gostar, mas enfim, cada um com seu cada um, né, doutora? É, na verdade, beber água é um hábito, né, a partir do momento que você vai se habituando a beber mais água, você também vai sentindo mais falta dela à medida que você fica sem. Mas existem sim algumas estratégias, hoje em dia tem aplicativos que podem lembrar você de beber água, você pode sempre carregar uma garrafinha de água, porque está sempre ali perto de você, também fica mais disponível, mais fácil de você se hidratar a qualquer hora. Deve sempre que possível substituir essas bebidas que são ricas em açúcar, em calorias, refrigerante, suco de caixinha, pela água, porque é um hábito saudável de vida que vai se tornar mais fácil com o tempo. E aí a gente tem sim alguns alimentos que têm uma quantidade muito grande de água na sua composição. E aí eles, tanto quanto o suco concentrado, esses alimentos podem auxiliar na hidratação. É isso que eu ia perguntar agora, né, que além das bebidas, tem alimentos que ajudam a hidratar o organismo. Vamos falar um pouquinho desses alimentos, né, para os nossos ouvintes. Os alimentos que eles possuem uma quantidade grande na sua composição e que podem auxiliar nessa fase, principalmente muito quente que a gente está passando, é alface, beterraba, couve, melancia, pepino, tomate. São todos alimentos que você pode incluir na sua alimentação, incluir no seu lanche da tarde. E aí auxilia porque você está se alimentando e também está ajudando na hidratação. Tem outros também, carambola, rabanete, melão. Todos os alimentos que a gente deve utilizar bastante nessa fase. É, os alimentos que a gente lembra, né, que tem bastante, que tem mais líquido, eu sempre lembro de fruta, né. Lembro de melancia, de melão. Mas os legumes eu não imaginei que tivessem também bastante água. Então fica aí a dica para os nossos ouvintes, né. Também de lembrar dos legumes, né, de comer bastante legumes. Eu lembrei de chuchu agora, que você vê que ele é mais aguadinho, né. Legumes e as verduras também, né. Olha que interessante. A gente tem, por exemplo, a couve, né, nesse meio de alimentos, que é uma verdura que possui bastante água. É, foi, nossa, eu aprendi agora. Foi novidade para mim. E da mesma forma que a falta de água faz mal, a água em excesso também faz mal, Cíntia? A água em excesso faz mal, mas são raros os casos em que alguém toma tanto água a ponto de sofrer algum dano para o organismo. Porque aí nesse caso o que vai acontecer é que a gente dilui demais as vitaminas, os minerais principalmente, sal, potássio. E aí começa, o organismo começa a sentir falta desses minerais. É, desregula também. E aí podem ocorrer alguns sintomas, como tontura, mas isso são casos mais raros. É, então vamos fazer um resumão, né, para os nossos ouvintes, né, quem chegou no meio da entrevista. Gente, se você tiver dificuldade para beber água, tenha aplicativos, coloca relógio para tocar, para te lembrar de beber água. Tenha sempre perto de você uma garrafinha, né, evitar outras formas de líquidos, né, dar preferência para água pura mesmo, né, e também pode saborizar, né, fazendo um resumo do nosso bate-papo, né, Cíntia? Isso mesmo. Se você não gosta tanto de água, bota lá um hortelã, uma canela, um gengibre ou uma fruta que você goste, para dar um saborzinho, até mesmo para quem gosta de beber água, só para dar uma variadinha, né? Exatamente. Não, Cíntia? Gostaria de deixar contato para a gente, Cíntia? Bom, quem precisar me encontrar, consegue me encontrar no Hospital São Cristóvão, aqui em São Paulo, na Moca. Tá, joia. Cíntia, muito obrigada, viu, por conversar com a gente, né, esclarecer aí nessa, aqui no Rio de Janeiro, aí também em São Paulo faz muito calor, que eu sei que faz, é um calor seco, é diferente do Rio, né, mas eu sei que é muito quente em São Paulo, que eu morei aí há alguns anos, e aqui no Rio está muito quente. Então, gente, vamos beber água, e a Cíntia ajudou a gente aqui a tirar essas dúvidas, eu conversei com a nutricionista Cíntia Bassi, do grupo São Cristóvão Saúde. Uma excelente semana para você, Cíntia, obrigada, viu? Obrigada para vocês também.